Consumir o óleo essencial de cúrcuma junto com a pimenta preta aumenta a absorção desse óleo essencial? Verdade ou mito? Mito. Diferente do extrato seco, que é rico em curcumina, o óleo essencial não tem essa relação com a pimenta preta. No entanto, se você quer ter um benefício forte com a cúrcuma, você pode sim colocar o extrato seco junto com o óleo essencial, porque aí você aumenta a potência de ambos. O óleo essencial de cúrcuma, também conhecido como turmeric, é rico em um antioxidante natural conhecido como tumorona, que também é um potente anti-inflamatório. Muito utilizado, coadjuvante em tratamentos gastrointestinais, cardiovasculares, para melhorar o aspecto e clarear a pele. E também é muito utilizado como um neuroprotetor. Estudos demonstram que ele tem a capacidade de ultrapassar a barreira hematocefálica e agir como um anti-inflamatório natural para o sistema nervoso, preservando, por exemplo, a memória. No difusor, esse óleo essencial já foi descrito como um melhorador de humor. Dois dias tendo acesso a esse aroma pode melhorar, sim, o seu humor. Muito utilizado em medicinas naturais, você ainda pode incluir esse óleo essencial, uma gotinha, no seu chá, para trazer uma sensação reconfortante e ainda melhorar a ação anti-inflamatória do seu corpo. Isso é só um pouquinho do que esse óleo pode fazer por você. Obrigado. Obrigado. ίν.